O projeto de resolução da mesa diretora da Câmara de Pato Branco da transferência das sessões plenárias para o período vespertino, período da tarde, foi aprovado em última discussão e votação na sessão de quarta-feira. Segundo o presidente Enio Voaro, a decisão do plenário vai ser divulgada em diário oficial. A alteração, segundo o presidente, integra o processo de modernização e que acompanha a maioria das demais casas legislativas do país. O projeto de resolução permaneceu à disposição dos vereadores pelo período de aproximadamente 20 dias, porém a matéria não recebeu nenhuma emenda. Nós temos uma média de seis pessoas por sessão e nós vamos atingir o grande público que é os alunos, que é os jovens, que é a terceira idade e outras pessoas que com certeza virão a Câmara de Vereadores para assistir às sessões, para se inteirar do que os vereadores fazem, qual é os horários que trabalham, que não é só às seis horas, às quinze para as seis, segunda e quarta-feira que a gente faz as sessões. Então, nesse objetivo, nós estamos tentando melhorar. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode não dar certo? Com certeza pode não dar certo. Mas é um projeto piloto, audacioso, que é um projeto da mesa diretora, que vai trabalhar muito para que ele dê certo, para que as pessoas venham conhecer o trabalho do político, do político sério, do político que tem vontade de trabalhar e que a cidade continue crescendo. Nós vamos tentar fazer um projeto junto com o Núcleo de Educação para que a gente possa trazer, como eu disse, trazer o envolvimento da juventude que possa participar da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores.